Fala galera, Belezeira, tudo bom com vocês aí, pessoal aqui do canal, ou se você estiver vendo aqui no Facebook também, Belezeira. E nessa aula aqui eu vou estar passando para vocês algumas ideias, algumas aberturas para o acorde de relígio, tá? Então são aberturas importantes aí para o acorde de relígio, para o nosso modo lígio. Então para quem não sabe, o modo lígio é uma escala maior com a quarta aumentada. Eu não vou entrar muito aqui na parte teórica, eu vou ser mais prático para vocês já saírem tocando. Beleza? Então a ideia é passar mais algumas aberturas aí para você conseguir tirar essa sonoridade bacana. Porque esse aqui é um dos conteúdos que eu passo aí no meu curso fechado, né? Soluções Modos Gregos. Então assim, inclusive essa semana está rolando aí aulas VIPs sobre os modos gregos. Se você quiser receber, é só mandar aí uma mensagem no WhatsApp 11998592032 com hashtag AlvasVipsModosGregos, beleza? Que eu vou passar para vocês lá algumas aulas bem legais, assim. E quando essa aula aqui chegar com mil visualizações aqui no YouTube, eu vou liberar o PDF para vocês. Então quando chegar em mil visualizações aí, pode me chamar no mesmo número do WhatsApp, tá? Que com acordes importantes aí para o modo lígio, que eu vou passar aí para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu escolhi o tom de Ré lígio, tá? Para a gente começar aqui. Então a escala de Ré lígio vai ser Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Beleza? Nossa nota característica é o Sol sustenido, a quarta aumentada. Então o primeiro acorde que eu gostaria de passar é esse acorde aqui, ó. Então Ré, Lá, Mi, Sol sustenido. Muito bonito, né? Essa sonoridade aqui mesmo do modo lígio. Outro acorde bem interessante que eu gosto é fazer Ré, Sol sustenido, Lá e Dó sustenido. Aproveitando essa abertura, eu substituí a nota Dó sustenido pela Mi. Fica muito bonito também. Outro acorde bem legal, você fazer a tríade de Mi com o baixo em Ré. Então fica Ré, Si, Mi, Sol sustenido. Beleza? Muito legal, né? Outro que eu gosto muito de usar também no jazz, música brasileira, usa muito esse acorde aqui, ó. Ré, Dó sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Dó sustenido. Sétima maior, né? Tem aqui, quarta aumentada. E outro bem legal aqui é o Ré, Lá, Mi, Sol sustenido, Si e Mi. Esses acordes assim que contém cordas soltas, ficam lindos, né? Aqui ainda você poderia fazer a tríade de Mi com o baixo em Ré. Ré, Si, Mi e Fá sustenido. Muito legal, né? Então dando uma recapitulada. Então só com esses acordes aqui, você já vai ter essa sonoridade do modo líquido, né? Então são acordes super importantes. Se você tocar, já vai estar mostrando a sonoridade do modo líquido, porque ele contém essa quarta aumentada, esse Sol sustenido. Se você reparar em todos esses acordes, essa nota foi inserida, tá? Então é lógico que tem, como eu sempre falo, para estudar os modos, é super importante estudar a parte de improvisação junto com a de harmonia, né? Porque a harmonia é que vai dar essa sonoridade de cada modo. Ela que é responsável aí por dar esses climas, esses universos diferentes aí, essas sonoridades diferentes na música, beleza? E esses acordes aqui, eles vão ajudar demais a você tirar essa sonoridade característica. É lógico que também podemos trabalhar aí progressões, né? Que contém a nota característica, tá? Mas isso daí seria um outro estudo de harmonia sobre os modos. Mas essa aula, a ideia era mais essa mesmo, passar alguns acordes para você já conseguir dar a sonoridade, beleza? De uma forma simples assim. Então se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Ou se você está no Facebook, curta aqui a minha página, beleza? Compartilhe com seus amigos, comente aí sobre assuntos que você está vindo estudar também. Que a ideia aqui é essa, né? Essa interação, beleza? Então os conteúdos aqui são exclusivos aí para vocês mesmos que estão assistindo, né? Então é legal a gente estar sempre interagindo, que deixa o canal mais vivo, beleza? Então compartilhe com os amigos, comentem, curtam aí. E lembrando que chegando a mil visualizações vai rolar o PDF desses acordes. Aqui é só me chamar no AXE 11 998 59 2032. Então boa semana aí, bora tocar, beleza? E tamo junto. Um abraço!